Olá galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conhecer mais uma caixa de som lançamento que você vai encontrar aqui no Brasil. Primeiramente no canal Jeff Recomenda, mais um vídeo exclusivo. E olha galera, é uma marca que recentemente eu fiz análise de um fone de ouvido que me deixou de queixo caído e que eu não conhecia. Porém, a marca entrou em contato comigo e falou assim Ô Jeff, a gente tá com um super lançamento aqui, você quer conhecer? Eu falei, claro, manda pro canal aí porque a galera aqui que segue gosta de novidades. E aí galera, tenho aqui em mãos a caixa de som portátil Toso, modelo PA1. Bora ver se esse produto aqui vai me surpreender também. Seguinte galera, produtos dessa forma, lançamentos exclusivos que você encontra aqui no canal, dá trabalho trazer, a gente tem que tá correndo, tem que tá conversando com as marcas ali. Então eu gosto de pedir uma ajuda a vocês também, totalmente de graça. Deixar o like no vídeo desde o começo, se inscrever no canal se não for inscrito. Ativa o sininho, pois todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Bom galera, deixa o seu comentário abaixo também no final do vídeo, se ela surpreender aqui, o que você achou dessa caixa, beleza? Bom, a marca me surpreendeu, como eu falei pra vocês. Recentemente fiz a análise do Toso NC9. É uma marca que você encontra vários produtos, principalmente fones de ouvido. Eles são especialistas aí na questão de áudio. Antes de fazer a análise do fone de ouvido, eu fui pesquisar um pouco mais sobre a marca e pesquisar também sobre os produtos. E ali eu vi que sempre tinha um preço um pouco mais... Não sei se é salgado, porque quando tem qualidade, a gente tem que levar em consideração isso, que tem um preço, tudo isso tem um custo. Não é simplesmente fazer um produto de primeira linha e entregar preço de banana. Não é dessa forma. Ninguém vai vender uma coisa pra tomar prejuízo, né? Então galera, eu falei assim, opa, o preço tá ali mais ou menos, não é tão caro, mas também nem tão barato. Espero que entregue uma qualidade boa. E aí galera, foi aonde que chegou, meio que deu um tapa na minha cara, falei assim, caraca, que qualidade muito boa que entrega nos fones de ouvido. Principalmente na questão do design, design inovador, qualidade, conforto, fidelidade de áudio, cancelamento de ruído. Eu só sei que eu fiquei muito surpreso com o fone, e eu recomendo ele sem sombra de dúvidas pra você que tá procurando, e é, digamos que exigente nessa questão de fidelidade de áudio, beleza? E aí a marca entrou em contato comigo, perguntando se eu queria fazer a análise desse super lançamento da marca aí, que é o Toso PA1, a caixa de som portátil da marca. Eu falei, opa, se entregou uma ótima qualidade no fone de ouvido, espero que venha arrebentando a boca do balão nessa caixa de som aqui. O design em si parece muito legal, o acabamento parece ser muito bom pelo que apresenta aqui na foto. A embalagem, como dá pra perceber aqui, é uma embalagem bonita, tá aqui a marca pra quem não conhece, modelo PA, PA1, né? E aqui eu vou falar pra vocês as principais características que está escrito na embalagem. Lembrando que, se você quiser comprar tanto o fone de ouvido quanto esta caixa de som, o link vai estar na descrição, beleza? Bom, aqui está uma caixa de som portátil, e com som poderoso pelo que está falando, bateria longa duração, certificação IPX7, ela é totalmente à prova d'água. Ela conta com dois tipos de equalização, sendo um pra utilizar na área interna, e outro pra você utilizar na área externa. Isso aí é um ponto super positivo, provavelmente vai entregar mais potência quando você ativar a equalização número 2. Ela conta com dois drivers de 67mm, tendo uns drivers dinâmicos, E outro ponto positivo que já acontece aqui é o seguinte, ele é compatível com o aplicativo da marca, o Tozo App, o aplicativo nativo da marca. Você pode baixar tanto no iOS ou nos aplicativos aí pra Android, beleza? Bom, basicamente essas são as principais características, deixa eu ver aqui na parte de trás. Hum, é, é isso daí. Esse produto é fabricado na China, né? Shenzhen, beleza, nananã. E olha só que legal, isso aqui eu já não sabia. Ele conta com quatro cores, sendo preto, azul, cinza e branco. Então tem quatro cores aí disponíveis no mercado, beleza? Essa daqui eu não sei qual que é a cor. Aqui desse outro lado temos aí um selo de certificação da marca, olha só que legal. Show de bola, né? Bora passar o estilete aqui, cara, que eu tô muito ansioso, que eu acho que vai entregar uma boa fidelidade de áudio. Assim espero, né? Bom, na parte de dentro, cara, olha só, foi o que aconteceu com o fone. Olha só que organização, que coisa mais bacana, que tem uma espuma, uma caixa de boa qualidade, tem uma espuma aqui pra poder não arranhar o produto, enfim. Aqui é o manual, guia rápido, esse daqui, esse aqui já é o manual. Aqui já temos o produto, dentro temos o cabo de recarregamento, olha lá que bacana, o cabo tipo C, é um cabo curto, né? E aqui conta ainda com uma cordinha pra ajudar no transporte, olha só, onde essa parte aqui ela é regulável. Olha só que bacana, pra você levar no braço, ou levar na sua mochila, pendurar em algum local. É isso aí. Por fim, não tem mais nada. Vamos dar as atenções aqui, deixa eu organizar, galera, pra ficar bonitinho. Bora dar as atenções aqui para a caixa de som. Bom, aqui acima tem esse adesivo. Ah, olha só que legal. Porém, deixa eu... Não, não vou tirar não, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eles mostram, tipo uma prévia aqui, como que é pra você manusear a caixa. Olha só que bacana. Mas isso não está na caixa, pra não ficar poluído, né? E sim no adesivo. Olha só que legal. Show de bola. Abaixo temos os botões aqui emborrachados. Na parte da frente temos esse... É tipo uma malha, né? É tipo um tecido, esse revestimento. Temos aqui a marca Toso. Olha só que bacana. Deste outro lado aqui temos a entrada tipo C de recarregamento da bateria. Aqui o local onde você coloca a cordinha pra ajudar no transporte. Cara, o acabamento é muito legal. Gostoso ao toque. Ela é emborrachada nas pontas, cara. Olha só. Aqui na parte de trás toda é emborracha. Aqui ainda temos esse pequeno vazado. Aqui é... Provavelmente é o respiro, né? Do falante. Deixa eu ver se tem mais alguma outra informação aqui. 5 volts, 2 ampere. Ah, tem uma informação aqui. Ela conta com 20 watts de potência RMS, bateria de 4.000 miliamperes, resistência IPX7. A prova d'água. Legal demais, né? E nota-se que também que ele tem os pezinhos. Olha só, esses pontinhos aqui emborrachados. Pra você utilizá-la dessa forma. Legal porque você pode utilizá-la pendurada ou utilizar assim. Faz com que o som jogue pro alto e ele consiga, digamos que, espalhar um pouco mais dependendo do ambiente que você vai utilizar. Vamos então ligar a caixa. Apertou, segurou. Legal. Emitiu um aviso sonoro bem singelo. Bacana. Agora, galera, vamos lá então. Deixa eu ver a questão dos drivers. Parece que... Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Não dá pra enxergar direito. Mas dá pra ver aqui, aqui. Agora eu não sei se tem algum outro tipo. Tipo radiador passivo. Provavelmente aqui na parte de trás, né? Onde tá esse respiro. Vamos lá então. Espero que tenha uma boa qualidade, né? Aqui acima já tem aí um LED indicativo piscando na cor azul esperando fazer o pareamento. Aqui deixa eu ver, galera. Ó, ele tem a função hands-free pra você atender chamadas, né? Isso no botão play e pause. Um toque você dá play. Outro toque você dá pause. Um toque você atende. Outro toque você rejeita. Se você apertar e segurar você vai chamar a assistente de voz do seu smartphone. Google, Siri, Cortana, Bixby. Vai depender do smartphone que você utiliza. No botão de menos você vai dar toques breves e vai diminuir. Apertando e segurando você vai retroceder a música. Botão de mais. Se você dá um toque você vai aumentar o volume. Apertou, segurou, você vai avançar. Agora aqui temos os modos de equalização. Com apenas um toque você consegue trocar ali os métodos de equalização. Agora aqui, galera, deixa eu ver. Hum, legal. E aqui temos o botão de TWS onde você ativa, né? O modo TWS. Um toque você ativa. Aí você conecta com outra caixa de som do mesmo modelo, né? E se você dar dois toques rápidos você vai cancelar o modo TWS. E aqui o botão de de liga e desliga que é o normal. Aperta por dois segundos, liga. Aperta por dois segundos, você desliga. Bom, basicamente é isso. Agora vamos lá então para a demonstração de áudio dessa caixa, né? Deixa eu ver aqui. Ah, galera. Olha só que legal. Dá para você utilizar ela dessa forma também. São três modos. Tanto assim, quanto assim, quanto ela pendurada. Show de bola. Bem pensado, né? Então vamos lá então. Vou fazer a conexão e já volto com a demonstração de áudio. Para você que quer fazer uma melhor análise e ter uma melhor captação de áudio utilize fone de ouvido. Como de costume aqui, 50, 70 até chegar em 100% do volume. Então, curte o som aí. Muito bem, pessoal. Tô zoando PA1 conectado e 50% do volume. Bom, galera. O que que eu posso falar para vocês aqui em 50%? O que que eu já tô sentindo? Grave ela tem. E o agudo, meus amigos, tá uma clareza absurda. A voz tá muito limpa. Percebe para vocês verem aí, ó. O grave. Macio. Presente. 50%, cara. Bacana, hein? Equalização número 2. Ah, legal. Deu para perceber aqui? Equalização número 2. Tá utilizando a área externa. Realçou bastante os médios agora. Ficou legal também. Olha o vocal, galera. A voz. Show de bola. Equalização normal. Olha a diferença. No equalização 2, realçam os médios principalmente e dá uma realçada ainda mais nos agudos. Bom, então, aqui para 70%. Legal. Qualidade continua boa. Vamos trocando de música. Cara, muito bom, hein? Caramba! Que som limpo, velho. Transparente demais. Para uma caixa de som deste tamanho. Olha só. O grave é muito macio. Você sente subgrave também. Olha. Equalização 2. Muito bom. Na equalização 2, ela dá uma quebrada um pouco mais no pouco de subgrave que ela tem. Mas o grave continua bom. Aumentando para 100%. E a cara vem no agudo dessa caixa. Story 2, ela dá uma quebrada um pouco mais You don't wanna know if I feel right I don't wanna just forgive you I just wanna be fine I've been waiting for a sign to light up Yeah And your heart is out of sight I just wanna feel a mind Hey, you I'm gonna be the one who's my other one You feel more the gravity I don't wanna see you I don't wanna fear you tonight You don't wanna know me You just wanna make sure you're right I'm gonna be the one for another one Maybe then you know that I was the one I'm gonna be the one for another one I don't wanna feel you tonight Like me I don't wanna call you I love you I love you One, two, one, two Don't stop, stop, stop I'm on fire One, two, one, two Egonização 2 One, two, one, two One, two, one, two One, two, one, two One, two, one, two, one, two Então pessoal, para as considerações finais O que eu achei sobre a Toso PA1 Galera, realmente a marca, não bem que serviço Me surpreendeu novamente A questão dos agudos É uma caixa de som com um vocal muito limpo Presente, mas não Digamos que passa demais os agudos Ela consegue harmonizar muito bem o som Tendo ali a presença dos agudos e dos graves Isso quando está ativado no modo standard O modo normal da caixa, o modo equalização Faltando ali um pouco a questão dos médios Mas só que mais presente o agudo, o grave e o subgrave Ficou muito bom, realmente o som ficou bem legal Porém quando você ativa o equalização número 2 Ela realça mais os agudos Realça mais principalmente os médios Ficou muito bom os médios no modo equalização número 2 E ali eu senti que ela dá realmente uma quebrada nos graves Porém esse tipo de equalização é para você que quer utilizar na área externa Ela vai realçar mais as frequências mais altas E em 50% do volume eu fiquei surpreso O som é bem presente a questão dos graves Um som bem agradável em 50% do volume Outro ponto positivo é que ela tem o aplicativo Eu conectei aqui o aplicativo com a caixa E é bem digamos que completinho Ele é bem digamos que flexível E aí eu vou falar para vocês o porquê Ele tem os métodos de equalização E são vários, sendo aqui os pré-definidos Olha o tanto galera Vou falar aqui para vocês todos Sendo o standard O modo bass mais Bass menos para dar uma quebrada nos graves O modo classical Dance Deep Hip hop Jazz Original Piano Pop RB Rock Vocal Para dar mais agudos E para dar uma quebrada nos agudos Além disso galera No modo standard Você pode vir aqui manualmente E mexer nas frequências Isso daqui eu achei muito bacana E você colocar ali da maneira que te agradar E que você achar melhor Além ainda do aplicativo Você mostra aqui Ainda mostra Olha só A caixa juntamente com a porcentagem de bateria Ele aqui tem aqui Os gráficos das frequências Ele aqui ainda tem como você Opa Deixa eu voltar aqui Você tem como desligar a caixa de som Através do aplicativo também E ele é O principal que eu não acredito que tem É a questão de você conseguir mexer nas frequências E ativar ali os modos de equalização Pré-definidas Que eu gostei Praticamente de todos Até que faz um bom trabalho O modo de equalização Só que eu gostei mais do modo pop Nos destinos de música que eu curto Que eu curto né Que eu estava fazendo os testes aqui Depois que eu mostrei a demonstração de áudio para vocês E também eu gostei o modo bass mais Onde realçou realmente mais os agudos E manteve ali digamos que os médios bem equilibrados Os presentes também Os agudos também Mas no geral galera É uma excelente caixa de som Curti Acabamento muito bacana 20 watts Deu para perceber aqui Que pelo pouco de experiência que eu tenho Digamos assim Deu para perceber aqui Que realmente entrega os 20 watts Portátil A prova d'água Bateria com duração de até 12 horas Para você recarregar ela de 0 a 100 Leva em torno ali de 2 horas e meia Não demora tanto Além de ser uma caixa de som Com acabamento muito bacana Ter esses dois modos de equalização Que você consegue ativar Tanto para você utilizar na área interna Quanto na área externa Modo TWS Que dá para você parear duas Tem também O modo hands free Que dá para você atender as chamadas No geral galera Uma boa caixa de som Tem a cordinha aí Para você transportar Método de carregamento tipo C A prova d'água Show de bola Cara O app personalizável Eu fiquei aqui digamos que Surpreso Esperava sim Que ia ter uma qualidade Mas realmente a marca Não brinca em serviço Entrega uma boa fidelidade De áudio em seus produtos E um bom acabamento Caso você goste E queira comprar O link vai estar na descrição aí Beleza? E espero que vocês tenham gostado Dessa novidade Mais um produto lançamento Que você encontra primeiramente Aqui no canal O Jeff Recomenda Deixe nos comentários abaixo O que você achou Dessa caixa de som Se você curtiu também Beleza? Siga o canal nas redes sociais No Instagram Facebook, TikTok e Twitter Principalmente no Instagram Dá uma força lá também Os links vão estar aqui abaixo Pois no Instagram Eu dou spoiler Dos próximos produtos Dos próximos lançamentos E os vídeos que eu posto Aqui no canal Participe também Dos grupos de oferta Tanto para Facebook Telegram e WhatsApp Para você que quer economizar E comprar mais barato Sempre compartilhe lá As promoções para vocês Beleza? Valeu galera Um forte abraço Até o próximo vídeo